Uma solução desenvolvida pelo governo para bloquear celulares perdidos ou roubados caiu no gosto do cidadão. Até o momento, o aplicativo Celular Seguro já tem mais de um milhão de usuários cadastrados. O mecanismo conta com uma opção para desabilitar os aparelhos e garantir o sigilo dos dados. Cabeleireiro em Brasília, o Jack já perdeu e teve o celular roubado. Um prejuízo enorme. É uma dor de cabeça, é muito chato tudo isso, porque você tem que ficar indo em vários lugares, fazendo B.O., comprando novo aparelho, comprando chip, entrando em operadora. É bem complicado, é bem chatinho mesmo. Ainda mais quando você não tem tempo. No caso, comerciante, eu não tenho muito tempo para sair do meu estabelecimento, para ficar procurando essas coisas. Então é bem chato mesmo. Em média, um milhão de celulares são roubados ou furtados todos os anos no Brasil. Além do risco de ser assaltado, perder o celular é um pesadelo. Nele estão dados importantes, como contas bancárias, cartão de crédito. E ter que cancelar tudo isso depois demanda tempo e paciência. O programa Celular Seguro, criado pelo Ministério da Justiça e a Anatel, facilitou esse processo. Com apenas um clique e em poucos minutos, os aparelhos celulares roubados, furtados ou perdidos são bloqueados. Desde o lançamento em dezembro do ano passado, mais de um milhão de usuários foram cadastrados. Com a ferramenta, ao todo, três mil aparelhos roubados, dois mil furtados e mil e quinhentos perdidos foram bloqueados. Só no Réveillon foram mais de quinhentos aparelhos bloqueados. Para usar o aplicativo Celular Seguro, é preciso ser cadastrado no gov.br. Depois de instalar, basta preencher os dados e o celular está registrado. Simples, rápido e gratuito. O Jaque instalou e aprovou o programa, mas não espera ter que usar. Achou difícil? Nada, super simples, facilismo. Mas não pretende usá-lo não, né? Não, não, usar não quero não. Não precisa, não vou querer não, obrigado.